Meu nome é Manu Militão, sou pintor, escultor, trabalhei com produção audiovisual por 30 anos. Nasci no Rio Grande do Norte, um estado do Brasil que fica a 2.300 quilômetros aqui de Brasília, onde vivo agora. Desde muito cedo eu percebi as diferenças sociais e as distâncias territoriais aqui do meu país. E desde cedo também aprendi a apreciar a figura humana. O realismo espontâneo é o estilo que eu adotei, com cores vibrantes e com o realismo como forma de expressão. Eu entendo que todo artista tem que viver o seu tempo e tem que perceber o seu tempo. E traduzir o seu tempo. Eu tento fazer isso de uma forma muito simples. Observando, percebendo, me deixando envolver, me deixando encantar pela figura humana e sobretudo pela condição humana. Como disse, o Brasil é um país continental e essas diferenças que acabam acontecendo, diferenças culturais, diferenças de maneira de ser e de estar, também é um país de diferenças sociais muito grandes. Um país rico, com muitas reservas minerais, com muita produção de tudo, desde a sua vegetação, minério, mas que vive desde sempre, desde os primórdios da história, desde o país com uma distorção do que é a política, do que é o exercício de poder no meio social. E, como artista, eu percebo a responsabilidade que nós temos e, talvez por ser um artista do meu tempo, eu entenda que fazer arte não compreende apenas o universo do fazer por fazer. Acho que há mais. A arte não só nos identifica como seres inteligentes, inteligíveis, mas também como seres históricos e seres que conseguem ressignificar objetos, ressignificar sentimentos, ressignificar tudo. A minha atuação como artista ainda é embrionária. Eu sou um eterno curioso, porque acredito que a curiosidade é o precursor da criação, é o precursor da criatividade, daquilo que nos faz encantar. Eu começo o meu dia sempre caminhando e depois venho para o meu ateliê, onde eu percebo a atmosfera, percebo esse universo. Mas, sobretudo, eu percebo o mundo que está à minha volta. E esse mundo é um mundo que nós vivemos agora, um sentimento múltiplo, confuso. Essa ideia de reclusão que muitos de nós, artistas, faz por opção, agora é uma imposição. E acredito que, talvez por experiência, nós, artistas, temos a obrigação de mostrar como reagir a isso. Como transformar algo que aparentemente é assustador, aparentemente é ruim, em algo positivo. Como eu disse, traduzir até sentimentos e algo intangível passa pela arte, passa pela construção do abstrato. E essa construção do abstrato é toda cheia de significado. vivemos tempos de pandemia, onde o mundo inteiro sente a pressão de ter que se isolar. E, paradoxalmente, nós vivíamos isolados nos nossos aparelhos digitais, no celular, nos computadores. E hoje somos obrigados a viver isso de forma impositiva. Muita gente não está vivendo isso com bons olhos. Muita gente está encarando as suas perdas, as suas perdas pessoais, as suas perdas de saúde, seus amigos, seus membros de família. Mas estamos aí para isso. E eu penso que cabe aos artistas, cabe àqueles que pensam fora da caixinha, como se diz aqui no Brasil, traduzir esse tempo com otimismo. E o que é otimismo? O otimismo tem que ser algo que seja palpável, que se possa perceber para além do sentir. E o artista é capaz de fazer isso. O artista é capaz de produzir isso. E eu faço assim. Em cada trabalho que eu faço, cada obra que me é encomendada, cada obra autoral, cada escultura, há uma intenção. E essa intenção passa exatamente por fazermos pensar em que momentos nós estamos vivendo da nossa história. E o que é importante? E o que nos faz sermos seres históricos? Sermos seres que transcendem o aqui e o agora? Como eu disse, eu gosto de caminhar. E caminhando eu dilato o meu tempo. E aí E aí E aí Obrigado.